chumbiãe apegada viu galera chumbiãe apegada viu fazer aqui a estrutura hoje é treze de março de dois mil e vinte e um isso aí eu vou oferecer para Nilcinha aí da gambira mozá aí de setanha banana rafael novinho aí do goladinho aí piscopata do grupo árvores de luxo novinho vanielle jean michel daí do rio grande do norte michel aqui de santa cruz negão das gaiolas chuchu severino maro barbosa e vai para o gordinho e para pedro henrique e para toda a galera aí do grupo que eu participo galera tchau obrigado chumbinho aí viu nem melhor nem pior apenas incomparável tchau e obrigado